Boa! Rodrigo! Ei, forte! Fóste! Boa! Fé isso. Um... 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 Capitão seu lado muito! Não adotem-se deiana Weisbe! Chega seu lado! одном dos dois direitos! Coletame em frente. Coletame em frente! Vamos ao passo agora! Put that in, James, you want your pocket? There you go. Watch the king! Come on, baby! Come on, baby! Come on! Come on! Come on, baby! Come on, baby! Come on, baby! On your knees! Vamos poder back, baby! James, roll! Strong! Strong! Keep that arm! Don't force you! Vamos passar alto, vamos passar alto Pressão, pressão Segura alto, segura Vai a passagem primeiro Vamos play over there Rodrigo Quadril baixinho alto Quadril baixinho alto Quer correr na lateral Rodrigo quer correr na lateral Poxa Pode ser Pode ser Porque quer correr na lateral Para morrer na lateral Para morrer Onde está a mão? Mova a mão! Onde está a mão? Uhul! Olha ali! Olha ali! De novo! De novo! De novo! De novo! Agora vai passar, hein? Vai passar! Baixinho! Baixinho! Fica baixinho, ó! Isso! Está justinho! Ó! Se parar, está passado! Aí, ó! Ó! Vamos passar de novo! Ah, Diego! Está cansado! Vamos passar de novo! Ele pé e cruza! Ele pé e cruza! Fica para a direita! Põe o joelho no chão, ó! Vai voltar de novo! Põe o joelho no chão, ó! Espresso para a cabeça! Põe a cabeça! Ache. Põe o joelho no chão! Vamos, dois minutos, vamos Eita curto, ó Ou então chuta, chuta Entra na outra perna, entra embaixo da outra perna Tem que buscar o outro pé Não deixe ele passar por lá, hein Cala de pão, palco Não deixe ele passar, vira, 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 vira Vira, 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 vira Ô, é um velho Não pode passar por um gancho Não pode passar por um gancho Não pode passar por um gancho Tem que sentar de novo Para, porra A comandante Ficou a rola Roger, rola de repente Tem a swing, Roger Keep the queue Try Let's go, Roger Let's go, Bob No, no, no Fest, Fest, Fest Ficou a rola É sete minutos? Eu acho que a gente já passou cinco. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você não tem? O que você não tem? O que você não tem? O que você não tem?